Aê, Kobe, esse cara que eu tô caçando, quem ele matou? E se importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Kobe? Um deles foi um cara chamado Randall. Tava no acampamento há quase um ano. Não conhece os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. Preciso olhar mais de perto. Mais sucata. Beleza. O que temos aqui? Agora eu te peguei. Olha ele ali. Capacete para diabos. Tanto e vermelho. É ele. Ah, merda. Que diabo? Você achou que podia entrar no acampamento do corpo e não me atirar na porra toda, é isso? Matar um pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando. Tipo se tivesse... Vindo fazer compras no shopping. Ou. Vindo fazer compras no shopping. Não. Não. Então, vamos. A gente lá recebeu. Os outros 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 outros. Vai pro inferno, vagabundo! O corpo é um bojito para o cuo! O corpo é um bojito para o cuo! Onde você vai? Você não vai escapar! O cúbler te mandou! Mande ele para o inferno! Entra o bloco! Pronto! Sai do meu caminho! Cúbler te mandou? Mande ele para o inferno! Mande ele para o inferno! Mande ele para o inferno! Caralho! 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 Vai se foder, vagabundo! Está trabalhando para o corpo! Cúbler! Espera! Vai pro inferno, vagabundo! Os coplas podem ir tomar o cu! O que... você fez? Seu filho da puta! Não, 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 não! É, pois é, o Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muitos, quer saber. Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny? Quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. É, pois é, o Cope meio que não está agora. Obrigado.